Agora eu vou bater um papo de mãe com você. Só quem tem filho, gente, sabe o que os pais sofrem quando conseguem tratar uma criança doente por falta de remédio ou de médico. Você vai ver agora o apelo desesperado de uma mãe que tenta há vários meses na justiça conseguir o canabidiol, aquele remédio que é feito à base da substância ativa da maconha. A filha dela tem várias crises epiléticas por dia. Acompanhe. Não dá mais pra esperar. Só da justiça, Rizio Mar aguarda uma resposta há cinco meses. Na Secretaria de Saúde de Almenar, a Vale do Jequitinhonha, a demora se arrasta por sete anos. É muito triste, né? Porque deu filha a gente passar por isso e a gente corre atrás e não consegue o tratamento adequado. A menina de apenas 10 anos sofre da síndrome de West, um tipo raro de epilepsia. Segundo a mãe, são de 30 a 50 crises de convulsão por dia. Os médicos teriam indicado para controlar os ataques o uso do canabidiol, medicamento à base da maconha. As doses custariam aproximadamente 6 mil reais por mês. Valor que a mãe não tem condição de bancar. Além de ver a filha tratada, o sonho de Rizio Mar é ver a menina na escola e brincando. Ela tem vontade de correr, de brincar com os... Ela vê os meninos brincando normal, mas não pode. Como as outras crianças. Não pode estudar. Até a escola, já tem três anos que ela parou de estudar. Ela tem vontade, gosta de ir para a escola, mas não tem como. Muito triste, né? Peço às autoridades que ajudem essa mãe. Ela é de Almenara, viu? Muito obrigado. Muito obrigado.